Oi galera, Tricolor, beleza? Se liga, a página Planeta Fluminense fez a música pro Everaldo E nós, da Depressão Tricolor, resolvimos trazer um vídeo para que a docida consiga pegar essa letra da música pro Everaldo Se liga, vai ser assim, ó É Everaldo, hoje vai ter ousadia É Everaldo, hoje vai ter ousadia Nesse, 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 Hoje vai ter ousadia É Eberaldo Hoje vai ter ousadia Tamo junto, um abraço!